É que você deu dois tiros, eu acho. Meu Deus do céu, como é que eu ganhei essa câmera da pobreza? Que que é isso, gordo? Não, eu fico encidado. Que que é isso, velho? Que eu estou assistindo aí na parte? Ixi... É assim quando você vai querendo, eu sinto que eu quero. Eu vou gravar essa porra, mano. O que? Que que foi? Não estou querendo.